Na expressão das pessoas, curiosidade e estranhamento. A novidade gerou diferentes reações. Na verdade eu não entendi muito porque tem catraca. Eu ouvi falar que parece que é para saber o intuito das pessoas estarem aqui, né? Mas eu não entendi muito, assim. Quem entrar no Parque do Sabiá a partir de hoje vai encontrar catracas na portaria. Isso porque a Futel realiza durante 15 dias uma pesquisa para saber o número de pessoas que frequentam o parque diariamente, tanto do gênero feminino quanto do masculino. A partir do dia 21 de maio começa a segunda etapa da pesquisa. Na segunda etapa nós colocaremos pesquisadores aqui dentro para conhecer o perfil do usuário do parque. Grau de escolaridade, faixa de renda, um perfil social e principalmente ouvir as pessoas no anseio que elas têm em relação ao parque. O que é que espera do parque? Quais melhorias podem ser feitas no parque? O que é que nós não temos no parque e que o frequentador gostaria que tivesse? E aquilo que a gente tem e que pode ser melhorado. A pesquisa recebe o nome Queremos Conhecer Você Melhor. Os resultados devem ser usados para melhorar a infraestrutura do parque. Todas as melhorias a serem implantadas aqui no parque serão baseadas nessa pesquisa de opinião pública. Por exemplo, a instalação de dezenas de câmeras de segurança aqui. É uma área muito grande, aberta, que tem mata, principalmente no período noturno tem a questão da insegurança. Então nós queremos a cada dia dar conforto e segurança ao nosso usuário. Antônio gosta de correr ao ar livre. Há quatro anos frequenta o local cinco vezes por semana. Acredita que a pesquisa é uma iniciativa que pode deixar o Parque do Sabiá ainda melhor para a população. O pessoal vindo, assim, eles vão saber quais são as necessidades, né, das pessoas. E com qual o objetivo que você gosta de frequentar o parque? Eu gosto de vir para fazer uma caminhada, cuidar da saúde. Prefere fazer ao ar livre? Sim, ao ar livre eu acho mais interessante.